Já pensou em ter um coach digital automatizado treinando você para conquistar a sua aprovação? Pois é, com o recurso do treinador, agora é possível. Ele irá acompanhar você nos seus estudos e mostrar de forma personalizada dados sobre o seu desempenho, comparação com concorrentes, recomendações de estudos e sua evolução histórica. Incrível, né? Intensificamos nossa tecnologia e criamos um método único e inteligente capaz de gerar impacto real nos seus estudos. Na prática, funciona assim. Para ter acesso às recomendações do treinador, você precisa ter respondido pelo menos 20 questões nos últimos 14 dias. Com base no seu desempenho e suas configurações na plataforma, você receberá todo mês um relatório personalizado do treinador, com informações sobre seus pontos fortes e fracos e dicas práticas de como evoluir. Mapa de calor com o seu desempenho. Comparação com os outros usuários de perfis semelhantes ao seu. Evolução histórica dos seus estudos. Recomendação completa do que estudar em relação ao seu desempenho com foco em revisão, prática e teoria. Lembrando que o recurso do treinador está disponível em nossa mesa de estudos. Ambiente integrado, onde você pode ter no mesmo lugar tudo o que você precisa para ganhar mais agilidade nos seus estudos. A ideia é usar toda a experiência do QConcursos, aliada a uma inteligência de dados que irá guiar seus passos de forma personalizada na direção da conquista dos seus objetivos. E aí, bora se preparar com o treinador? E aí, bora se preparar com o treinador?